Vanessa Camargo e Camila Camargo causam mal-estar com Zezé de Camargo após evitarem Graciele Lacerda na frente de todo mundo. Detalhe. Zezé não teria gostado nada nada da atitude das filhas e teria chamado elas para uma conversa. Antes de te contar todos os detalhes dessa nova fofoca envolvendo a família Camargo, dá uma força pra gatinha aqui. Se inscreva agora no nosso canal pra ficar por dentro das notícias dos famosos e não perder nada, e ative o sininho para ser avisada toda vez que a gente postar um novo vídeo, tá bom? É minha gente. A situação entre Zezé e as filhas teria ficado tensa viu? Isso porque após um evento em família, Vanessa Camargo e Camila Camargo teriam ignorado completamente a Graciele Lacerda. E a relação complicada entre as filhas do cantor e a sua atual companheira não vem de agora né? Na verdade, as filhas do cantor e Graciele já tiveram diversos desentendimentos, e desde o momento em que Zezé assumiu a Graciele, principalmente a Camila, nunca apoiou o relacionamento do pai, diferentemente da Vanessa que chegou a apoiar, mas voltou atrás. Zezé de Camargo teria pedido às filhas mais respeito com a Graciele, pois é com ela que ele pretende se casar. Situação bem tensa né? E aí, o que você achou da atitude das irmãs Camargo de evitar a Graciele Lacerda? Digita sua opinião aqui nos comentários pra gente saber. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Até a próxima da gatinha.